As chamas preocupavam além do normal. Era mais que um incêndio, uma ameaça à parte da história de Joinville. Os bombeiros foram rápidos. Contaram que apenas esse cômodo, do andar de cima, foi danificado. Era o quarto do dono, que dá nome também à avenida onde a casa fica. Procópio Gomes era um empresário do ramo de beneficiamento de erva mate, o negócio mais lucrativo da época, 1890. Em pouco tempo, se tornou muito influente. Foi prefeito duas vezes, adquiriu muitas terras. A última delas, essa daqui, onde construiu o casarão em homenagem à mulher, Maria. Maria Balbina Gomes de Oliveira era uma alemã, dona de casa, mãe de 12 filhos, sinhá de muitos escravos. Isso é o que consta no arquivo histórico. Já na internet, tem mais. Lendas urbanas sobre assombrações. Adolescentes temem o fantasma de Maria. O problema é que, para ilustrar esses contos, eles invadem o imóvel. E esse pode ser o problema. A verdadeira causa do incêndio misterioso, que colocou em risco um patrimônio histórico.